Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com FactoryTown e hoje eu vou começar a apresentar para vocês uma série de layouts que eu andei desenvolvendo para facilitar o jogo, tá? Porque esse jogo aqui é um jogo de layouts, tá? Então você pode fazer as formas mais mirabolantes possíveis, tá? Os layouts mais mirabolantes que você imaginar, só vai depender da sua criatividade, tá? E da sua vontade de fazer, né? Que vai facilitar muito sua vida. Hoje eu vou apresentar para vocês aqui, vou construir do zero, esse layout que eu desenvolvi aqui, que é um layout de pesquisa, tá? Para produzir páginas, né? Para fazer as pesquisas. Qual que é a vantagem desse layout aqui? Porque mais para frente, se eu não me engano, tem algumas pesquisas que vão precisar de mais itens, se eu não me engano, além das páginas. Então como fica na parte alta aqui a escola, você consegue trazer uma esteira aqui facinho para abastecer com outros itens da escola, tá? Então qual que é o macete aqui, tá? A primeira coisa, o layout começa você construindo o reflorestador, tá? Ele que vai alimentar as serrarias para poder produzir o papel, né? Nas serrarias. Então a primeira coisa que vem no layout é o reflorestador, tá? Depois do reflorestador, em cada canto dele vai vir uma serralheria. Mas qual que é o macetinho aqui por trás disso aqui? O macete aqui é exatamente o fato de que a gente precisa reabastecer com água a serralheria para produzir papel, tá? Então se eu construir dessa maneira que está aqui agora a serralheria, eu não consigo abastecer ele de água a não ser que eu cave mais longe um pouco, tá vendo aqui? Aqui eu consigo abastecer ele de água, normalmente, tá? Só que a ideia nossa aqui é a seguinte, é dele ficar abastecendo o tempo inteiro, então a gente vai esconder essa água, foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei aqui na ponta aqui, só que eu acho que talvez seja melhor passar isso para o meio. Deixa eu colocar aqui de volta para levantar isso aqui, beleza, tá? Então aqui a gente sabe que num 3x3 aqui, a gente consegue construir o reflorestador aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar o reflorestador daqui, tá? Vou tirar ele daqui, então ele vai ocupar 3x3 de área, né? Que é exatamente esse quadrado aqui, ó. Toda essa área aqui, ó, se você ver, se eu tentar construir, opa, a serralheria, tá vendo que fica mostrando ali que se eu construir aqui, ó, eu não consigo alcançar um quadrado com água. É exatamente no ponto onde ele vai ficar, eu não consigo construir, não consigo pegar água. Exatamente no ponto onde ele vai construir. Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que já está marcado ali e vou baixar o terreno mais uma vez em cada ponto aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Aí aqui é onde eu vou construir o reflorestador, tá? Então, vou construir o reflorestador aqui no meio, tá? Ele vai ficar aqui, automaticamente ele já constrói fundação se precisar, tá? Ó, tá vendo? Se eu construir aqui agora o serralheiro, tá? Eu não consigo depois tapar os buracos. Eu consigo construir, mas eu não consigo tapar esses buracos aqui, ó. Se eu tentar, ó, tá vendo? Eu não consigo subir a altura aqui, ó. Tá? E aí vai onerar espaço aqui de colocar as árvores, tá? Então o que você pode fazer antes de iniciar a construção? Você pode dar uma levantadinha nessa água. Deixa eu só tirar aqui. Tá? Você pode dar uma levantadinha nessa água. Tem muita água aqui. Então você pode fazer isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ó. Olha lá. E aí você limitou só esses quatro quadrados aqui e bota. Aí agora sim. Agora você tá livre pra construir a serralheria. Tá vendo que ela fica azulzinha? É sinal que ela vai ser reabastecida automaticamente com água. E a gente precisa de água pra produzir o papel. Olha lá. Aqui eu consigo colocar uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Você não precisa tapar o buraquinho ali de água. Mas se você quiser, você pode vir aqui e construir... Opa, desculpa. Você pode construir primeiro aqui o arco aqui em cima aqui, ó. Olha lá. E agora em cima do arco você pode pôr uma estradinha, um... Um só pra finalizar, né? O acabamento só, né? Olha lá. Perfeito, ó. Porque aqui dentro dessa área aqui em volta aqui, eu ainda tenho que abastecer eles de madeira. Tá? Então essa aqui é a primeira parte, né? Transformar aqui o abastecimento de água automático. Deixa eu marcar aqui papel em todos. Tá? Então com isso agora o abastecimento tá automático de água. Ok? Aí a próxima parte agora. Tá? Se eu quiser eu já posso até reflorestar. Tá? A parte lá de dentro lá. Vai até ajudar a gente aqui, ó. Beleza. O próximo passo agora é plantar... É colocar os plantadores de árvores, né? Então atalho aqui BF. Plantador de árvores. E aí você vai colocar a árvore aqui em todos os pontos disponíveis aqui dentro do... Do nosso layout aqui. Tá? Ele não vai usar todas as árvores, tá? Ele nem consegue usar todas as árvores. E aí BF de novo. E agora você planta as árvores, tá? Não esquece que gasta a moeda vermelha, tá? Pra repor a árvore. Mas aí depois eu vou também passar um layout pra vocês de produção automática de moedinha vermelha. Bem útil também vendendo pano, tá? Pano é muito fácil de fazer. Fazer uma fazendinha de algodão, mas mais pra frente. Aqui já iniciou já o processo. Então o que eu preciso agora? Eu preciso abastecer com a árvore cada uma delas. O que eu vou usar? Eu vou usar a nossa ferramenta aqui. O agarrador. Tá? Então eu vou tirar daqui da parte de dentro aqui, ó. Um agarrador pra cá, um pra cá. Um pra cá e um pra cá. Eu não preciso marcar nada porque ele só vai pegar o que tem dentro, né? Que no caso vai ser madeira. Então eu não preciso marcar nada aqui no agarrador. E agora eu vou construir as passadeiras. Já virada pro lado certo aqui da... De todas as serralherias, ó lá. Pronto. A partir do momento que começar a produzir as árvores aqui, já vai encaminhar pra dentro da serralheria e a serralheria já vai começar a produzir papel. Tá? Só de fazer isso aqui, já tá pronta a nossa produção automática de papel. Tá? Daqui pra frente você nem precisa mais fazer o que eu vou fazer agora. Tá? Mas eu vou fazer porque eu vou automatizar a carga do papel lá pra cima. Tá? E ainda com um buffer de dois celeiros aqui, ó. E cada um vai armazenar 200 páginas. Tá? Então eu vou ficar com um buffer aqui de 400 páginas. Caso eu pare a pesquisa. E você precisa de muitas páginas pra fazer todas as pesquisas do jogo, tá? Então é essencial que você tenha uma maneira automática de fazer isso. Tá? Qual que é o próximo macete agora? Depois do vídeo lá das... Das esteiras, né? Eu já ensinei pra vocês como fazer pra... Pra fazer andames. Então a gente vai fazer aquele mesmo esqueminha. Construir os pilares aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. E o sexto vai ser arco, né? O último aqui em cima é um arco. Desse lado aqui tá pronto, tá? E do outro lado aqui a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco. E o sexto é um arco. Certo? Agora aqui, pra cada lado aqui a gente vai colocar uma esteirinha. Essa vai até aqui. E esta vai... Epa, pera aí. Deixa eu girar aqui. E esta vai... Até... Aqui. Tá? Agora vamos dar a direção das... Das esteiras, tá? Então eu vou ter que tirar daqui. Vou ter que tirar daqui, daqui e daqui. Então... Só construir aqui, ó. Se eu quiser eu posso começar daqui. Eu nem preciso ir até o fim igual eu fiz aqui, ó. Desse lado, tá? Eu posso começar daqui simplesmente, ó. E ele vai até aqui. E aí ele vai levar pra cima. Olha lá. Já inverti o lado lá. Do outro lado, mesma coisa, tá? Você pode começar daqui... Opa, desculpa. É daqui. Você pode começar daqui, pra cá e daqui até aqui. Olha lá. Já está quase pronto. Tá? Agora aqui é a parte que o pessoal acha mais complicado, tá? Mas que na verdade não tem complicação nenhuma. Que é você fazer a parte de cima aqui. Na verdade eu acho que eu errei a distância aqui, né? Eu deveria ter colocado essa saídinha aqui. Um pouquinho mais pra lá. Um pouquinho mais pra lá pra eu poder acertar aqui. Mais um tempo, mas a gente pode mudar até um pouquinho aqui o layout, tá? No final vai dar na mesa. Ou então eu faço isso aqui, ó. Eu posso só colocar mais um arco aqui, ó. Olha lá. Um arco aqui e do outro lado aqui a mesma coisa. Aí eu coloquei um a menos de distância. Um arco aqui e um arco aqui, ó. Olha lá. Tá? Qual que é o esqueminha aqui agora? É que o pessoal tem dificuldade de fazer os arcos, tá? De ligar um arco no outro, tá? Pra ligar um arco no outro, basta você... Você pode colocar o mouse em cima dele e apertar o C, tá? Você vai copiar ele. Você pode clicar de novo. Ou você pode apertar o B e o B de novo, tá? Você pode vir no arco aqui também. Dá tudo na mesma, tá? Qual que é o esquema? Você coloca ao lado do arco que você quer aumentar o tamanho, né? Você quer construir. E você segura o botão esquerdo. Olha lá. Tá vendo? Eu tô segurando o botão esquerdo. Eu posso ir pra qualquer lugar do mapa, tá? Não vai construir nada, tá? Inclusive não vai construir também dos lados aqui, ó. Tá vendo? Fora da área desse outro, tá? Ele só vai construir em volta dos que eu tô construindo agora. Tá? Nessa reta aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Aqui ele não vai construir, ó. Tá vendo? Ele só vai construir linha reta agora. Tem que virar aqui, ó. Pra ele construir aqui. Tá vendo? Ele só vai construir linha reta. Tá vendo? Então você pode ir até o final aqui. Pode ser até aqui, tá bom. Tá? Se você quiser construir inteiro, a mesma coisa. Segura aqui e arrasta. Olha lá. Não tem erro, ó. Arrasta até aqui. Olha lá. Segura aqui e arrasta até aqui. Tá? Não precisa de tudo isso, tá? Eu tô fazendo só pra demonstrar pra vocês que é bem simples fazer a plataforma. Segura e arrasta. Não tem que ficar fazendo coluna pra cada um, tá? Depois que você tem um arco já colocado no local, é só você segurar o botão e arrastar. Tá? Isso aqui é ótimo pra você fazer plataformas suspensas e melhorar os seus layouts, tá? Construir pra cima no jogo é essencial pra você fazer layouts eficientes. Olha lá. Puxa aqui, ó. E com isso a gente fez... Olha lá. Concluiu tudo com arco. Agora essa parte de cima aqui pode construir tudo aqui em cima. Mesmo passando por essa chaminé aqui, tá? Não tem problema. Aqui é só deletar. Eu construí um pouco a mais. Como é que vai ficar aqui? A escola no meio, né? A escola vai receber o... As páginas. Né? Escola no meio. Olha lá. Dois celeiros. Um celeiro aqui e um celeiro aqui. Normal. E aqui a gente só finaliza as calhas agora. Calha não, né? As... Olha lá. Põe ali pra dentro. Daqui a mesma coisa. Vou virar aqui. Olha lá. Já começou a carregar. Tá? E aqui agora... Um pra cá e um pra cá. Um pra cá e um pra cá. Se você quiser, você pode pôr até da porta aqui do celeiro. Que aí já vai puxar direto, né? E vira aqui pra dentro pra levar o material pra dentro. Tá? Tem... Acho que tem lá embaixo lá locais que não estão tirando o material da parte de dentro. Você pode fazer igual tá aqui, ó. Ele já tira direto. Tá automático. O problema é que se eu construir igual eu fiz aqui, ó. Ele não vai retirar. Então a gente tem que no mínimo botar mais uma saída aqui. E aqui você só gira ele, ó. Com a letra E. Pera aí. Tem que clicar. Clica nele e gira ele com a letra E lá. Já começou a soltar. Tá? Porque a frente sempre vai soltar o material. Ó. Aqui não tá soltando. A gente pode virar ele pra cá. Olha lá. Ele vai começar a soltar o material também. E aqui... Eu posso fazer mais uma... Virado pra lá. Clico nele. E giro pra cá. Olha lá. Todos agora estão soltando o papel e levando lá pra cima. A produção do papel tá automática. Né? Tá automática. Se você quiser construir mais alguma coisa aqui em cima, ainda sobrou espaço. Tá de boa. Tá? Tá abastecendo o papel e tá pronto o layout. Tá? Ali embaixo ali... É... Só precisa só do... Do puxador. Tá? Aqui em cima eu coloquei, mas nem precisava. Tá? Eu coloquei de bobeira isso aqui. Nem precisava. Porque ele tá soltando o papel por aqui pela parte da frente. E aí vai produzir papel automaticamente pra sempre aí. Enquanto você tiver moeda vermelha, né? Que não falta, né? Praticamente no jogo, tá? Você vai ter a sua pesquisa aí automatizada. Aqui você só escolhe as pesquisas que você quer e tá pronta. Tá abastecida. Já tem aqui dentro da escola. Não dá pra ver quanto tempo que no modo de... Aqui não dá pra fazer pesquisa, né? No modo criativo não dá pra fazer as pesquisas. Mas já tá abastecido, ó. Aqui dentro de cada celeiro aqui a gente já tem bastante página guardada. E tá pronto o layout de pesquisa automática. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, deixa seu like. A gente se vê no próximo layout. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E compartilhe nas suas redes sociais.